Foi muito bem recebida pelos angolanos e pelos seus colegas. Foi premiada recentemente a duas categorias no Top Rádio Luanda. Ela é uma feira. Canta e encanta. Hoje faz a apresentação do seu primeiro álbum discográfico. E nós, claro que viemos para acompanhar esse grande momento e queremos que estejas em nossa companhia. Já sabe quem nós somos, o arco-íris. O momento esperado, com muita ansiedade, chegou. Chegou, graças a Deus chegou. Estou muito nervosa, como podem ver. Mas eu sei que vai correr tudo bem, porque eu já orei. Eu acredito que é tudo sempre no tempo de Deus. Então, se Deus me permitiu viver esse momento, estar a viver esse momento, para mim já vale muito a pena. Este é um momento esperado por todo artista. E acredito que para quem se faz presente nesta atividade, também acaba por ser uma pessoa especial. Estamos aqui para brindar a Chelsea e festejar esse momento com ela. uma boa revelação. Então, estamos aqui para dar toda a força. A New Wave. É sempre um momento especial. Cada vez que um artista novo vem para o mercado e lança um álbum. E nós sabemos que ela tem muito talento. Então, estamos aqui para isso, para ouvir o que ela tem para nos mostrar. A nova geração, então, nós não temos como... Não nos fazer presente. A Chão, você é nossa amiga, além de colega. Então, vamos ficar a honrar isso, né? Quando se trata de colegas, podemos dizer que a união faz sempre a força, não é? Isso é uma coisa que tem até no sangue angulano. Não tem como. Vim ter o privilégio de assistir a este lançamento porque tenho admirado bastante o trabalho que ela tem feito, mas pronto. Fui convidado, obviamente, para estar aqui e fiz questão de cá vir porque quero, de certeza, ver ao vivo aquilo que tenho oportunidade de ver por videoclipes e por postagens, não é? O título do meu primeiro álbum é Catarse, que significa a libertação do que está reprimido, o que dá origem a um sentimento de paz. Então, é exatamente isso que eu trago no meu álbum. Trago muitas emoções, trago uma música que é uma das mais especiais para mim, que é a música antiga que eu fiz para os meus pais. E vocês vão ter o privilégio de ouvir aqui também. Eu já ouvi o trecho de algumas músicas e estou muito ansiosa por uma que ela dedicou para a mãe dela, né? E acredito também que dedicarei a minha mãe. É sempre um privilégio fazer parte de mais um capítulo para uma artista que, não vamos dizer que está a nascer, porque artistas não nascem do dia para a noite, ela já é uma artista faz tempo. Está a consolidar-se, não é? Está a marcar os seus passos no mundo, no mundo aqui, no show bizangulano. E já começou muito bem, nós sabemos perfeitamente que a Chelsea é, podemos dizer assim, uma hitmaker. Então, epa, eu acho que não vamos ter menos do que isso no álbum. Nós já temos alguns singles dela e que nenhum até agora flopou, como nós dizemos. Mas, eu acho que nós vamos ter da mesma qualidade. É uma homenagem, é uma sórdia. O que é que é? Nossa, amiga e por causa de algumas pessoas, agora irmã. Só por curiosidade, vou falar até no ouvido, bem baixinho. Qual foi a primeira música que ouviu? Baby, 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 baby. Give me some, give me some, something. What about, excuse me? Dá para notar que é uma cantora que veio para ficar? Certo, certo, com certeza. Eu acredito no potencial. Desde a primeira música que eu vi, acreditei e só tem tido resultados positivos. É uma cantora que ninguém pode ter dúvida. É uma cantora que não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Obviamente, a musicalidade dela e o grande sucesso que ela está a ter agora só mostra que ela veio para ficar. É a nova... como é que eu vou chamar? Não vou dizer ainda diva da música angolana porque é muito recente. Mas é sem dúvida uma boa promessa por aquilo que temos visto, por aquilo que eu tenho tido a oportunidade de ouvir. Tem de facto muito talento. Ela está com uma musicalidade top, um trabalho excelente, tem uma boa equipa, tem disciplina no trabalho por causa daquilo que a gente tem acompanhado. Então o resto Deus já é que sabe. Deus vai gerir da melhor forma. Eu por acaso já tive o privilégio de ouvir muitas músicas ou quase todo o álbum. Está muito bom. Eu tenho dados parabéns sempre que posso. É um talento nosso e nós, nós da Old School, estamos atentos. Temos que ajudar a explorar as músicas e a espalhar mais pelo mundo. Eu lembro que quando eu conheci a Chelsea, ela já era conhecida, mas ela ainda tinha esse sonho enorme. E estar aqui hoje e saber que ela já tem um álbum é um orgulho mesmo. Poder ver a casa cheia, para mim, olha, enche mesmo o meu coração de alegria. Não está a ter preço, não vou saber descrever isso nunca. É o meu primeiro álbum, o meu primeiro showcase do gênero com banda e tudo mais. Então, para mim, não tem preço. Que palavras de força que tem neste momento para a nossa querida cantora, a Chelsea? Para continuar, para acreditar nos seus sonhos, né? Para não desistir nunca e não deixar a arte morrer. Força, força, porque a gente vê muitos talentos. Nós já passaram por nós muitos talentos. Pessoas que lançaram uma música, um álbum e depois desapareceram. Chelsea, continua. Mantém sempre o mesmo ritmo. Procura sempre as boas sonoridades que tens trazido. O povo vai estar aqui para te apoiar. Nós, New Wave, aquele povo angolano já te brindou, gostou do trabalho e vai continuar a apoiar. Continua, minha irmã. Estamos contigo. Obrigada. Obrigada.